Simplesmente mais um vídeo de troca aqui no BloxFruits, só que dessa vez 24 horas indo atrás de Dragon. Isso porque a gente tá chegando num número de Dragon muito bacana. E assista o vídeo até o final pra conferir tudo. Eu espero que vocês gostem porque eu gastei muito Robux. E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Ô galera, se não sou eu aqui começando mais um videozinho de trocas pra vocês, meus amigos. Dessa vez foi bem mais perto do outro, né? E é assim que a gente pretende continuar a nossa saga de trocas, beleza? Gastando bastante Robux. Às vezes eu tenho que dar uma pausinha maior porque senão não tem o Robux, né? Pra fazer esses vídeos, velho. Porque a gente acaba gastando bastante. Inclusive, quero falar aqui que tá vendo essa Curse de Dual Katana, galera? Exatamente. Eu vou desequipar ela e ao mesmo tempo eu vou ter uma outra, quer ver? Pronto, galera. Tô aqui com a Curse de Dual Katana. Só que dessa vez, velho, não é a do jogo mesmo, né? Porque é menor. Porém, a gente consegue ficar com 4 aqui, basicamente. Isso porque eu tenho esse item no Roblox. É Dual Katana Purple and White. Que se vocês quiserem adquirir, eu vou ver se eu coloco aí na descrição pra vocês. Ou é só pesquisar isso aqui que vocês vão encontrar com certeza. Caso vocês não tenham Robux pra comprar a Katana, mas quer uma roupa diferente, uma roupa personalizada. Tem meu grupo na descrição aí também. Que é nada mais, nada menos que Plicky Family, com várias camisas e calças personalizadas de anime. Pra você deixar o seu personagem bem top. Mas, bom, galera. Agora que eu já falei sobre isso, a gente pode começar nossas trocas. E hoje eu vou atrás apenas de Dragon. Literalmente, galera. Só Dragon, velho. Só quero Dragon no dia de hoje. Confiando aí nesse rework, né? Que vai sair algum dia. Por favor, Dragon. Pode acelerar aí o rework. Nossa, tá na hora, cara. Tá na hora. Por favor, né? Por favor, vamos lançar. Vamos lançar o update, Blocks. Vai, vamos. Lançar, lançar, lançar. Eu acho que isso não vai adiantar muito, né, galera? Pra acelerar o update, não. Mas, bom, eu vou começar esse vídeo dando uma olhada aqui no servidor público. Se a gente tem oferta por algumas frutas que a gente já tem no inventário, inclusive. E, beleza, galera. Loguei aqui já no servidor. Não tem ninguém trocando, né, na verdade. Mas a gente tem aqui Permidragon, que eu não vou estar trocando, né? Não tem nem mais como comprar, na verdade. Temos aqui Permi Portal, Permi Light, Permi Mamute. E, beleza, tem até Dark Blade aqui, velho. O que importa é a gente conseguir pelo menos uma Dragon na Trade, tá? Que é o que eu quero fazer. Então, eu vou falar aqui, ó. Tem um cara aqui já na troca, né? Vamos ver se ele troca alguma coisa. Vou colocar aqui, galera, uma Permi Light. Vai, vamos ver o que ele oferece pela Permi Light. Falei aqui, inclusive, né? Tô trocando o Permi e tô vendo por Dragons. E, ó, a oferta do Mani aqui foi uma fruta da pata. Na verdade, hoje em dia é bem, né? Até hoje eu falo fruta da pata. Graft, Magma e Ghost. Infelizmente, não vai dar pra trocar, maninho. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, esse cara tem raça V4, né? Vamos ver se ele tem uma oferta maneira pra gente. Ó, Dragon aqui. Inicialmente já começou com uma Dragon, galera. Vamos ver se ele tem uma oferta aqui na Dark Blade, vai. Vamos ver. Ele colocou uma Dragon e eu aceitou. Ads. Eu preciso de ADD, né? Eu preciso realmente de ADD, cara. Só Dragon não vai dar, não. De Rex, beleza. Ah, cara, pior que ele tá regulando fruta, né, velho? Eu sei que ele tem fruta, mas ele tá regulando. Beleza, o Maninho veio aqui. Vamos ver a oferta dele. Vamos colocar aqui uma Permi Mamute, vai. Vamos ver o que ele oferece pela Permi Mamute. E, bom, é. Ele não ofertou nada, galera. Tá, galera. Eu vim aqui, literalmente, pro terceiro Sia. Pra ver se a gente consegue ofertas aqui. Vamos mandar um Trading Permi Mamute. Looking for Dragons, né? Basicamente, eu falei que eu tô trocando Permi Mamute e que tô olhando por Dragons. E, ó, vamos ver se alguém vem, né? E aí, galera, ninguém nesse servidor veio trocar. Vou mandar uma mensagem diferente agora. Eu vou, inclusive, copiar e colar. Trading Permi Portal or Permi Mamute looking for Dragons. Pronto. E, ó, o Maninho aqui mandou um, literalmente, um Mentira. Eu acho que ele ia falar mentira, né? Não sei. Beleza, vamos ver aqui qual que é a oferta dele, velho. Vou colocar aqui Permi Portal, inicialmente. Vamos ver, vamos ver. Magraft, Rambo. É, infelizmente, não tem como, Maninho. E, beleza, galera. Entrei em mais um servidor, velho. Nossa, não tem ninguém aqui no café, mano. Rapaz, tá difícil. Cada vez mais difícil, velho. Trocar nos servidores públicos. Tá complicado, galera. Tá mais fácil, realmente, ver oferta com a galera nos servidores. Que, inclusive, tem meu servidor aí, caso vocês queiram trocar. Lá tá tendo bastante troca, bastante oferta, tá, galera? Inclusive, a maioria que eu consigo aí nos vídeos tá saindo de lá, literalmente, tá? E, ó, o Maninho colocou aqui uma Spider, Ghost, Smoke. Infelizmente, por isso, não vou ter oferta, né? E a gente tá olhando apenas por Dragon hoje. E, beleza, galera. Temos aqui a oferta de um inscrito nosso, beleza? Que é o Arcanjim aqui. E deixa eu teleportar ele pra mansão, né, velho? Tá, meu personagem tá desfilando aqui, mas não é por mal. Chega aí, mano. Vou criar aqui um portal, né? Isso que eu vou ter que criar aqui na frente, basicamente, né? Tá, ó, aqui, a partir daqui dá, ó. Pronto, criei. Vamos ver se ele consegue vir aí pelo portal. Talvez sim, talvez não, né? Inclusive, galera, uma raça que eu não tenho até hoje é a Cyborg, velho. A Cyborg V4, né? Queria muito conseguir ela, cara. Tá, eu acho que ele não conseguiu pegar o portal, galera. Enquanto ele tá vindo aqui, vamos tá girando uma fruta aleatória. E eu vou, inclusive, aqui fazer minha dancinha da sorte aqui, mano, que precisa vir uma fruta boa, galera. E vou girar aqui, então, agora. E uma Ice. É, nada mal, galera, nada mal. Deixa eu ver se ele tá no porto ainda, velho. Ah, ele tá aqui, galera. Ó, eu vou falar aqui pra ele pegar o portal. Nossa, ele tá lagado, galera, ele tá lagado. É, pelo que eu perceber, ele realmente tá bem lagado. Deixa eu tirar ele aqui, ó. Pronto, ó, ele trouxe no barco. Rapaz, fica parado. O que que você tá indo de barco, cara? O que que você tá indo de barco? Foi. Beleza. Deu tudo certo, galera, deu tudo certo. Ó, ele tá chegando ali, tá chegando, beleza. É, eu acho que ele não tá conseguindo muito bem. Ok, ok, deu... Oxe, não deu muito certo. Beleza, tudo... Tudo sob controle, galera. Tudo sob controle. Vou colocar aqui a Perm Dragon. Oh! Não, que Perm Dragon o quê? Perm Portal. Ups, sem querer, né? Sem querer. Ó, beleza. Duas Dragons, três Dragons. Ele falou aqui, galera, que ele tá muito lagado. E realmente, tá, gente? Ele tá muito lagado mesmo. Mas tamo junto demais, velho. Perm Portalzinho aqui por quatro Dragons. Muito, muito bom, velho. Troca perfeita aqui pra gente. E deixa eu mandar aqui pra ele um GG. E a gente ficou com 278 Dragons no total, meus amigos. Muito, muito bom, velho. Foi a melhor troca que a gente podia ter, né? No caso, com quatro Dragons, literalmente. E beleza, galera. A outra trade é simplesmente no Cia 2. Então, bora lá, mano. Já vou falar aqui com o Capitão. Bora voltar pro Cia 2. E eu já teleportei aqui pro Café, né, galera? A oferta dele também é por uma Perm Portal, beleza? Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu perguntar pra ele, na verdade, ó. Perm Portal or Perm Mamuf? Deixa eu perguntar, né, gente? Ele perguntou qual que eu acho melhor, né? E eu falei pra ele, galera. Que é a porta por causa da movimentação. Literalmente. Eu podia falar Mamute, né, pra ele. Porque, simplesmente, eu já tenho comprada. Mas é 100% honestidade aqui. Então, vou comprar a Perm Portal. Que a Perm Portal é muito boa pra locomoção, né, galera? É muito importante essa fruta, velho, no Blocks. E essa fruta faz, basicamente, se economizar muito tempo. Muito mesmo. Vindo de uma ilha pra outra, né? E, bom, essa oferta aqui é de 4 dragons também. Então, GG, meus amigos. Deixa eu já colocar aqui o GGzão pra ele. E foi, mano. Conseguimos mais 4 dragonzinhas. 282 aqui no total. Tirar aquela printzona. E GG, meus amigos. 282 dragons. Tá da hora, hein, velho? Rapaz, só troca boa, mano. De 4 dragons até o momento. É meio difícil, né, manter essas trocas. Porque, na verdade, eu tô gravando aqui. São 7 e meia da manhã, galera. Então, é meio difícil, né? Achar tanta pessoa que tem 4 dragons nessa hora. Mas, vamos ver se a gente consegue achar mais trocas. E eu vou falando pra vocês. E tá, galera. Conseguimos aqui mais uma troca. E vamos lá, né? Eu acho que tá querendo tirar a printzona aqui. E bora fazer a trade, né, galera? Ele queria, na verdade, uma Permiquake, galera. Então, vamos tá comprando aqui a Permiquake. Deixa eu perguntar pra ele, né? Permiquake, né? Só confirmar. 1.500 robux. Vamos tá jogando aqui pro inventário. Beleza, já foi. Calma aí agora. Só reiniciar aqui o inventário. E pronto. Preciso achar a Permiquake. Aí, foi, galera. Oferta aqui pela Permiquake. 2 dragons, 1 spirit e 1 buda. Vou tá aceitando aqui, velho. Que ele é inscrito do canal também. Tamo junto. Manda um salve pro vídeo. Que ele falou que é fã. Falei pra ele mandar salve no vídeo. Ele mandou um salvezão. Tamo junto, maninho. Valeu pela trade. E a gente chegou aqui em 284 dragons e 71 spirits. Inclusive, galera, eu tive uma oferta aqui. Que é uma dragon e 3 leopards, né, velho? Eu não sei muito bem o que eu posso ofertar por isso. Eu tenho comprado aqui a Permilite. Vamos ver se a pessoa vai querer, né? Eu acho bem improvável, mas... Vamos ver se o gringo aceita aqui. E vamos ver mais oferta, galera. Porque eu quero conseguir mais dragon, tá? Queria chegar, sei lá, a 290 nesse vídeo. Será que a gente consegue, velho? Não é tão difícil assim, né? A gente já tá com 284. Faltaria 6. Só que pra conseguir mais uma oferta com 4 dragons é difícil, viu? Realmente muito difícil, galera. Eu não sei. Eu tenho que ver um horário pra trocar as frutas, assim, mais fácil, velho. 7h42 da manhã não tá dando, galera. Tá difícil mesmo. Vai tomar uma hora, né? Tanta hora, Plik, pra você fazer trade, velho. Você vai querer fazer 7h40 e tantas da manhã. Mas é assim, galera. Meio que o horário de youtuber é tudo bugado, né? Pelo menos a grande maioria aí. O meu eu já consertei várias vezes o meu horário, mas não adianta, galera. Eu dou um jeito de bagunçar ele de novo. E é onde fica menos barulho, né? Fica melhor pra gravar, basicamente. Mas não é bom pra saúde isso, não, galera. É bom ter o horário regradinho, bonitinho. Galera, eu tô achando bastante oferta de 3 dragons e uma leopard, né, mano? Só que assim, tô querendo é dragon mesmo, porque a dragon tá muito mais valorizada que a leopard hoje em dia. E tá, galera. Agora a gente vai fazer uma trade, basicamente, com uma pessoa que a gente já fez trade há um tempo atrás. Que, na verdade, é um gringo, tá? Que foi num vídeo trocando perm rumble, né? Ele, inclusive, lembrou que fez a trade comigo e tal. E comentou se eu sou o Plik real, né, mano? De novo ali. Porque ele me encontrou trocando e tudo mais. E, basicamente, ele quis fazer uma offer pela perm control. Vamos esperar ele entrar aqui no servidor, né? Antes de estar comprando essa fruta. Porque é uma fruta bem específica. Então, se a pessoa não entrar aqui, meio que é mais difícil trocar uma perm control, né? Na verdade, tem até que bastante gente que procura pra completar a coleção e tudo mais. E é uma fruta mítica, né, galera? Então, até que bastante gente procura sim, na verdade. Ele não entrou aqui no servidor ainda. Mas eu acho que ele já vai estar entrando aí daqui a pouco. E a gente vai conseguir uma oferta bem interessante, galera. Vocês vão ver essa oferta, mano. Muitos de vocês nem esperam por isso. Na verdade, nem eu tava esperando, tá? Mas ele falou pra esperar um minuto, gente. Espero que seja um minuto mesmo, né? Que às vezes eu fico esperando aí igual um bobo. E a pessoa não entra no servidor. Acontece, tá, galera? Às vezes esses vídeos de troca aí que vocês veem tudo cortadinho bonitinho. Não é mil maravilhas. Não é tudo rapidinho não, tá? Por exemplo, esse vídeo aqui. Eu não sei quanto tempo ele tá aí pra vocês no YouTube certinho depois de editado, né? Mas pra mim aqui, eu já tô gravando esse vídeo faz 42 minutos, literalmente. E esse ainda tá aí de boa, porque tem vídeo de troca que demora demais pra achar as ofertas. E é o que eu falo pra vocês, galera. Se vocês pretendem ter um inventário de fruta aí muito rico, realmente precisa ter paciência, gente. Paciência em primeiro lugar. Porque às vezes é difícil demais. Inclusive, eu não sei se tem alguma coisa pra encantar aqui. Que eu tenho dois scrolls. Vou passar lá no Ticketpost e dar uma olhada. Que assim, galera, tô querendo começar a dar uma focada aí no PvP, velho. Eu cansei aí de ser noob no PvP, ter pouco bounty. Acho que isso vai agregar bastante na nossa conta, né? Eu tava fazendo uma série meio que em busca da conta perfeita e tudo mais. E eu acho que eu vou voltar com ela, tá? Eu não sei porque... Na verdade, eu não parei muito bem. Mas, ó, o último vídeo dessa série, mano... Deixa eu ver quando que foi aqui. Em busca da conta perfeita. Cadê? Nossa, velho, por que eu não tô nem encontrando. Esse aqui foi o primeiro. Esse aqui foi o segundo. Esse aqui foi o terceiro. Quarto. Ah, tá. Foi esse aqui o último, galera. Esse daqui, basicamente, foi o último vídeo em busca da conta perfeita. A gente tá no hashtag 04, né? Que foi o que, literalmente, a gente masterizou igual de uma. Só que o rapaz entrou aqui no servidor. Então, vamos lá pra mansão. Já vim pra cá. Deixa eu comprar... Falar pra ele, ó. Let me buy perm control one moment. Né? Basicamente, falei pra ele que eu vou comprar aqui a perm control. Joga aqui pro Invi. 2.500 Robux. Comprei. Beleza, galera. Agora, é só a gente vir aqui na trade. Vou colocar aqui a perm control logo. Falar pra ele aí que tá tudo certo. E, ok. Ele colocou aqui 4 dragons, tá, gente? Inicialmente. E depois, ele vai adicionar mais 4 frutas. E tá, galera. Basicamente, ele falou... É, se eu não posso esperar um momento, que ele vai pegar T-Rex. Porque, assim, a gente combinou uma segunda etapa, né? E nessa segunda etapa de troca, envolvia uma T-Rex, basicamente. E, beleza, galera. Ele já voltou aqui, mano. Deixa eu tá colocando a perm control. E vamos lá fazer essa trade, velho. Que vai ser 4 dragãozinhas inicialmente, tá, galera? E depois vai ser 3 Budas e uma T-Rex. Se eu muito não me engano, tá? Deixa eu até confirmar aqui. E é isso mesmo, tá, galera? Uma T-Rex e 3 Budas. Beleza, já foi aqui a primeira etapa, né? Vamos lá pra segunda etapa. Deixa eu mandar um GG aqui pra ele. E vamos ver aqui se ele tem a perm rocket. É, a perm rocket ele tem. Cara, eu vou colocar aqui, galera, uma Shadow, velho. Será que eu tenho uma Shadow pra colocar? Não, com certeza eu tenho, na verdade, né? Só que, será que ela vai ser suficiente? Vou colocar Shadow e, sei lá, uma Diamond. Diamond não, Light. Deixa eu perguntar pra ele. You can remove barrier, rubber... Ué, tem de nada, galera. Deixa eu ver aqui, ó. O Rubber não consegue aceitar também. Barrier também, não. Ó, Barrier deu, na verdade. Ghost deu também. Magma deu também, beleza. E uma Quake, talvez? Não, vai ter que ser um pouco mais cara que a Quake. Então, acho que uma Spider, tá, galera? Vou colocar aqui uma Spider, mano. Ou uma Love. Uma Love deu. Beleza, galera. Basicamente é isso. Barrier, Ghost, Magma e Love. E aí, ele colocou a T-Rex e as 3 Budas que estava combinado aí na troca, galera. E foi o querido GG, mano. Deixa eu mandar aqui o GG. Chegamos aqui em 288 Dragons, galera. 17 T-Rex. Aqui de Buda, a gente ficou com 43. Então, foi bom demais, mano. A gente conseguiu umas outras frutas aqui bem bacanas mesmo. Muito top. E ele conseguiu a Perm Control dele, galera. Não consegui chegar em 290 Dragons. Porém, a gente conseguiu 288. O que é um número muito bacana. Um número bem bonito. E basicamente é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Acabou minhas etapas de troca. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aquele forte abraço pra todos vocês. E lembrando que são vídeos todos os dias. Então, não percam aí os vídeos, beleza? Se inscrevendo aí você começa a se tornar parte da família. E estamos rumo a 1 milhão e 200 mil inscritos. Falta muito pouco. Muito obrigado por tudo e tchau!